Olá, meus amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães. Uma boa noite. Eu fiquei duas semanas sem fazer vídeos temáticos. Fiz apenas um extraordinário na semana passada. Peço desculpas, mas estou demandado de provas e compromissos com o colégio. Sou professor de História. Então peço encarecidamente desculpas a todos os seguidores e aqueles que acompanham o canal, embora não sejam inscritos. Eu vim falar hoje sobre uma miscelânea de vários assuntos que apontam para uma conclusão. O nosso país, o Brasil, está perdido. Aí você vai falar, pá, 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 pá. Professor Rico, coisa mais óbvia. Está querendo se aproveitar de uma constatação? É, meus amigos, infelizmente o nosso Brasil está caminhando para o fim. É claro que o país não vai se desintegrar, acabar em si. Eu diria até que é um fim simbólico. Eu acho que o país já está na UTI há muito tempo. Na verdade, ele já nasceu na UTI quando foi explorado na condição de colônia de Portugal. Mas esperava-se que, uma vez independente, o país poderia se transformar. É claro que a nossa modalidade de colonização, colonização de exploração, não ajudou nesse processo. Mas imaginávamos que, num processo de mais de um século, o país, com a ajuda de instituições fortes, pudesse, aliada a uma sociedade consciente, sair da sua letargia. O que não se confirmou como verdade. Bem, a primeira coisa que eu queria colocar neste vídeo é sobre o processo de crise social que estamos experimentando. O Brasil inteiro passa por consequências gravosas do processo de crise social. Mas eu vou falar, em particular, do meu estado, do Rio de Janeiro. Muito se fala da violência, desse clima de guerra civil. Mas, vamos fazer uma reflexão. Será que esse clima de guerra civil não é consequência de um passado em que não foi investido por parte dos governos a área da educação? Será que essa violência extremada, essa guerra civil, esse estado, de exceção que estamos vivendo, não seria uma consequência clara do não investimento na educação? E aí eu falo do país como um todo. Não falo só do Rio de Janeiro. Porque cada região tem as suas peculiaridades. Mas, será que esse processo de crise social, ele não se inicia quando os governos lá atrás deixam de investir na educação? Quando os governos ainda, buscando, acharam uma solução para o país, não enxergam na educação a solução segura para a resolução dos problemas do futuro? Então, eu queria falar para você. Quando você vê um bandido praticando o crime, e aí eu estou falando de violência social, eu estou falando de crimes de natureza social. Eu não estou falando de crimes no sentido global. Porque nem todo crime é uma consequência do processo socioeconômico. Mas vamos refletir em relação aos crimes clássicos de natureza socioeconômica. como o tráfico de drogas, o homicídio que é consequente de outros delitos, o latrocínio, o furto, o roubo. No geral, os crimes que são oriundos de uma natureza socioeconômica, eles acontecem em demasia no Brasil porque são consequência de um não investimento na educação no passado. Eu já falei aqui, a única solução eficaz para a promoção de um futuro mais justo e desenvolvido para o nosso país é investir solidamente na educação. Nós temos uma tríade formada por educação, cultura e esportes. É nessa tríade que o governo deve investir. E encarar a política de educação, assim como as políticas de cultura e esportes, cultura no sentido do acesso às múltiplas culturas e esportes no sentido até da saúde física e psicológica dos nossos jovens é educação, cultura e esportes devem ser encarados não como políticas de governo, mas como políticas de Estado. Tem que ser políticas de Estado. Nós só vamos conseguir promover o desenvolvimento do nosso país e reduzir os drásticos índices de violência, essa situação de guerra civil se nós investirmos o quanto antes nessa tríade formada por educação, cultura e esportes. E a educação como sustentáculo básico das políticas de Estado. Eu já falei do educacionismo aqui. Enquanto nós não promovermos o educacionismo onde a educação é a atriz protagonista da política de Estado, enquanto não fazermos isso, continuaremos a estar enxugando o gelo. Vamos continuar enxugando o gelo, vamos continuar vendo tráfico de drogas forte, fortemente armado e se utilizando de outras modalidades de crime para conseguir se sustentar. Porque o tráfico não se reduz só no tráfico, ele se amplia, ele vai aperfeiçoando seus mecanismos delituosos e vai ampliando para outras modalidades de crime. E os crimes de natureza socioeconômica são consequência do não investimento na educação. E mais do que isso, essa situação, essa atmosfera de guerra civil, ela é, na verdade, um retrato não só do investimento na educação no sentido intelectual das escolas, intelectual técnico, como também um não investimento valorativo no ser humano. As famílias estão desconstruídas. E eu não estou vindo com moralismo, não. Até porque moral é um conceito privado, cada um tem a sua moral. Eu primo muito mais pela ética. A ética, sim, um conceito público, um conjunto de regramentos que são tacitamente absorvidos e aceitos pelo conjunto da sociedade. Então, antes de tudo, você tem que ser ético. Mas eu digo não no sentido da moral pura, mas eu digo no sentido do caráter e dos valores e princípios que as famílias deveriam estar passando para suas crianças e jovens. Então, essa crise social, essa atmosfera de guerra civil é uma consequência do não investimento da educação pelo Estado em relação à escola, aliado ao não investimento no ser humano por parte das famílias. E aí, essa matemática forma esse processo deletério de crise social que estamos experimentando. Onde o bandido pinta e borda, morre, o policial mancha sua farda de sangue e também morre e usa de um modus operandi arbitrário, nem um pouco inteligente, que usa a lógica fratricida de eliminação, destruição do oponente. Isso, para mim, enxugar gelo também. Temos que mudar a filosofia da nossa polícia. Mas essa polícia não deixa de ser também vítima. Assim como o bandido é. E quando eu falo vítima, eu não falo coitado, coitadinho, vamos passar a mão na cabeça dele. Eu falo vítima no sentido do processo social. Assim como você que sofre as consequências dessa violência produzidas pela polícia arbitrária. e aí leia-se polícia militar. E pelo bandido que não tem medo de morrer, está ali para se jogar em uma guerra, o maior prejudicado nesse processo e também enquanto vítima é você, cidadão. Mas tudo isso acontece por inoperância do Estado, por inapetência dos entes governamentais. Isso tudo acontece porque o Estado não cumpre com o seu papel no pacto de contrato social que ele assinou com a sociedade. Porque existe o contrato social entre Estado e sociedade, onde ambos os lados têm direitos e deveres a serem cumpridos. A maioria dos cidadãos cumprem com seus deveres, mas não cobram seus direitos. E o Estado em parte também não cumpre nem com os deveres, tampouco na cobrança dos seus direitos. e quando cobram é da maneira pior possível. Então, o não cumprimento do contrato social vitimiza toda a sociedade, seja o cidadão de bem, seja o policial que entra numa favela atirando a turta e a direitos e que morre também nessa guerra, seja o próprio bandido que é uma consequência desse processo deletério socioeconômico por não cumprimento do contrato social pelo Estado. Um outro ponto que eu queria colocar aqui é em relação à saúde. Os hospitais estão caindo aos pedaços. Pessoas e mais pessoas morrendo. E aí, governador pesão no que se refere a Rio de Janeiro? Não vai agir? Não vai dar um mínimo? Eu sei que você não vai querer formar um sistema de saúde de excelência, mas pelo menos preze pela dignidade dessas pessoas. Não seja inapetente a ponto de não cumprir com o básico. Falta gás, falta álcool, falta o mínimo de objetos, de insumos básicos para se promover a saúde no Rio de Janeiro. E no país como um todo não é diferente não. Os governadores estão sendo incompetentes no tocante a essa questão e pessoas morrendo. Mas o problema na saúde também é uma consequência do não investimento na educação. Por quê, gente? Porque uma sociedade é doente proporcionalmente ao não investimento na educação que lhe é oferecido. Sabe por quê, gente? Porque a saúde também é uma consequência da falta de educação. Existem determinadas doenças que não são consequência da falta de educação, mas tem outras que sim. Pela falta de orientação nas escolas, pela falta de orientação familiar, pelo processo de ignorância social. O que eu quero dizer com isso, gente? É que muitas doenças poderiam ser prevenidas e não conseguiriam se manifestar se as pessoas tivessem uma educação na área da saúde que fosse eficiente. Que essas pessoas fossem orientadas, que elas tivessem o mínimo do conhecimento do que devem ou não fazer para não ficarem doentes. Então a saúde, a má saúde é consequência da má educação. Se nós temos uma saúde destruída em parte por falta do investimento do Estado na própria saúde e em outra parte que não se investiu em educação para orientar as pessoas porque essa orientação ela pode salvar vidas e muitas vezes por falta de orientação que as pessoas ficam doentes e morrem. Um outro ponto importante é sobre as reformas. Eu não vejo a sociedade reclamar em nada. Eu vejo um pequeno grupo acordado, consciente, lutando contra essas reformas criminosas do governo Temer. A reforma trabalhista que rasga a CLT, que destrói o princípio de proteção ao trabalhador. Essa reforma previdenciária que vai fazer você trabalhar 49 anos. Uma reforma previdenciária que reforma os regimes de aposentadoria do povo, mas não reforma os regimes de aposentadoria dos políticos, onde existe aquela situação vexatória e revoltante de senadores que podem, no exercício do mandato, em 180 dias, conquistar a sua aposentadoria. E que os suplentes, o primeiro e o segundo, também conquistam, porque financiam a campanha desse candidato ao Senado e uma vez senador, ele se licencia por 180 dias para dar vaga a um suplente e depois, nesse jogo criminoso, fazendo o povo de trouxa, o outro suplente assume o lugar do primeiro suplente. E aí nós temos três senadores conquistando a aposentadoria só por terem exercido o seu mandato legislativo por 180 dias. Enquanto que você trabalha mais de 40 anos ou trouxa, estão fazendo você trabalhar esse período todo e você não reivindica nada, não se revolta com nada e deixa essa reforma previdenciária passar sem nenhum tipo de mobilização popular dentro da sua alienação dentro da sua falta de consciência em defender os interesses da sua classe. Um outro ponto importante, a reforma tributária. O imposto de renda é criminoso, faz com que pessoas que recebem três salários mínimos por mês contribuam por um ano. Certo? Eu defendo que só deve contribuir em relação ao leão, ou seja, só deve declarar imposto de renda quem ganha de cinco salários mínimos por mês para cima. E tem que existir faixas, quem ganha de cinco a dez salários mínimos contribui só com cinco por cento, quem ganha de dez a vinte por cento contribui com dez por cento, até chegar às grandes fortunas de gente que ganha mais de cinquenta salários mínimos por mês e que deveria contribuir pelo menos com quarenta por cento dos seus ganhos para a Receita Federal. É o que eu penso. Porque quem tem grandes fortunas, penso eu, para uma sociedade mais justa, deve ser cortada a maior fatia do bolo. Além da reforma tributária que eu já falei, outra reforma importante é a reforma política que tem um posicionamento, uma situação no mínimo grotesca. Eles querem institucionalizar o voto em lista. Eles querem promover a democracia sem cara, sem identidade, fazendo com que você não saiba em quem está votando. A partir de agora você vai votar só no partido. Você acha isso certo? Não saber em quem você está votando e dentro das nominatas dos partidos, você vai ter pessoas ali dentro que estão respondendo o processo na justiça, que participaram da Lava Jato, que locupletaram o erário e essas pessoas vão aproveitar os votos em lista interna, as nominatas internas, para se esconderem ali e serem eleitos se os seus partidos conseguirem ter o maior quantitativo de votos. Então é necessário que você também lute para que a democracia seja exercida em caráter pleno, sendo contra o voto em lista, porque ele tem dois braços. Primeiro, não faz com que o cidadão saiba em quem está votando. e em segundo lugar, se o cidadão quiser representar a sociedade na condição de candidato, se ele entrar na nominata, obviamente, ele vai ficar na base, na rabeira. Ele não vai ficar no topo da nominata. Os processos internos não vão ser democráticos. E, obviamente, isso vai fazer com que privilegie quem já tem mandato e que dentro dos partidos se promova um processo de compra de presidentes. Ou seja, os presidentes de partido vão ser comprados por grandes empresários e por pessoas de alto poder aquisitivo que vão pedir para ficar no topo da lista na condição de candidatos. ou seja, isso vai incentivar a ilicitude dentro dos partidos. Certo? Outro ponto importante, a reforma educacional, a reforma do ensino médio sem debate algum, uma reforma que visa ignorantizar os jovens. Ela não tem nada de propositiva no sentido de elevar a qualidade científica do ensino, a qualidade intelectual. Você tem um currículo que visa formar simplesmente pessoas alienadas, pessoas desprovidas de um senso crítico e analítico do processo social. Um currículo que prioriza formar mão de obra para empresário em detrimento de formar pensadores, pessoas que possam pensar o país para promover um futuro melhor. não, eles querem com essa reforma educacional alienar os jovens e fazer com que esses jovens, junto àquele projeto nefasto da escola sem partido, que esses jovens não tenham identidade, não tenham ideologia e que sejam facilmente comprados pela lógica do grande capital, que sejam feitos de massa de manobra dentro de uma lógica maniqueísta por aqueles que detêm os modos de produção. Essa é a realidade. Um outro ponto importante são o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Juventude e o Estatuto do Deficiente, da Deficiência. Esse Estatuto do Deficiente, ele é de 2015, foi até aprovado pela Dilma. Esses Estatutos, na teoria, são uma coisa, são lindos. Se você ler cada um dos Estatutos, tanto de Idoso quanto da Juventude, quanto dos Deficientes, você fica quase que emocionado. Que Estatutos lindos! Mas, na prática, você não vê a aplicabilidade desses Estatutos. No campo social, o Idoso é desrespeitado. Não se dá o lugar dele, o lugar pra ele no ônibus. A pessoa finge que dorme. Só pra não se passar de mau caráter, a pessoa que é desprovida de cidadania, então ela finge que dorme. E o Idoso tá lá em pé. Tá certo? Essa é uma questão que não envolve só o Estado, envolve a família também. Falta de educação também formal. Não é só a educação intelectual que tá em crise por parte do Estado, mas é a educação formal de dentro de casa. O Idoso tá lá em pé. O Idoso chega na porta do hospital e é tratado como um lixo. E, muitas vezes, desprovido até, não só do conhecimento da lei, isso é óbvio, mas desprovido de um mínimo de consciência cidadã. Uma pessoa sofrida, muitas vezes, pouco letrada, mas eu digo letrada não no sentido da escola, eu digo letrada no sentido do autodidatismo, da consciência social. Uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma de vida, que não tem ninguém pra lhe defender, que, muitas vezes, a família abandona, fica nas portas dos hospitais sem atendimento. E, quando, conseguem ser atendidas, quando buscam um leito de UTI, não tem esse leito. Porque existe também corrupção dentro do sistema de saúde. Gente que tem influência, que tem poder, que compra vagas em UTI. E não se faz uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito nesse país pra fiscalizar os hospitais por todo esse Brasil. Não existe. E, com isso, os idosos são maltratados nos hospitais. Não existem fiscais da lei na rua pra ver se esses idosos estão sendo bem tratados na rua. Calçadas esburacadas onde esses idosos sofrem, muitas vezes, quedas que podem levar não só a uma fratura, a um acidente mais grave, mas o pior, muitas vezes, leva à morte, direta ou indiretamente. E aí, aproveitando as calçadas e a péssima mobilidade urbana da maioria dos municípios brasileiros, eu incluo os deficientes. Se os idosos são maltratados, os deficientes nem se fala. Não é respeitado o estatuto do deficiente no Brasil. Existe o estatuto na prática, na teoria, desculpem, mas na prática ele não existe. Os deficientes continuam sendo segregados e marginalizados pela sociedade. E o jovem, com a reforma do ensino médio aliado à escola sem partido, vai se tornar um ignorante e alienado. E aliado a isso, esses jovens, muitas vezes, além de não terem consciência do seu papel na sociedade, eles estão fadados a um futuro nefasto, onde eles vão ser utilizados enquanto adultos, não como pensadores do país, como aqueles que vão promover o desenvolvimento do nosso Brasil, mas sim, infelizmente, como aqueles que vão ser utilizados como mais um, uma peça da engrenagem nas fábricas. Vão ser usados apenas como mão de obra, acéfala, sem direito a reivindicar nada, face a essa reforma trabalhista, onde o pactuado vale mais que o conjunto normativo das leis. Bem, essa desgraça toda para nós finalizarmos o vídeo é para dizer o seguinte, você, meu irmão, acorda, acorda, você que gosta de dizer que político corrupto tem que ir para a cadeia, que tem que ter caráter, que tem que ter valores, que tudo é desrespeitado no Brasil, veja se você não contribui com esse processo desvirtuado. Veja se você não contribui com isso quando você não dá lugar para o idoso no banco do ônibus, desrespeitando não só a lei, mas o próprio bom senso. Veja se você não contribui com essa sociedade desvirtuada quando, num ato de desrespeito a quem está numa fila de uma loteria ou de um supermercado, você fura a fila porque encontrou o meu amigo ali, que legal, você pode pagar a conta para mim? Ou paga essa manteiga aqui na frente? Você, meu amigo, tomando atitudes como essa, está contribuindo, sim, com a corrupção e com o desvirtuamento da sociedade. Você é tão corrupto e desvirtuado contra aqueles safados lá de Brasília, os safados que povoam as nossas assembleias legislativas, as nossas câmaras municipais e os poderes executivos espalhados pelo país. Você, com as suas ações desprovidas de consciência, com a sua ignorância do processo social, com a sua falta de consciência crítica, contribui muito mais do que os políticos em Brasília para o falecimento, para a destruição do nosso país. você que, quando vê um professor entrando em greve, diz, que vagabundo, entrando em greve prejudicando o meu filho, deixa de dar aula para ficar gritando na rua, beleza, palmas. E agora? As escolas todas estão sem professores. Aqui no Rio de Janeiro, 80% das escolas não tem professor de matemática, de português, de história, geografia, química, física, etc. Faltam professores. As lacunas podem ser preenchidas, mas não se chamam os concursados, não se contrata temporários e quando se contrata são profissionais de qualidade duvidosa, tá certo? E muitas vezes não se preenche a vaga porque não se permite o preenchimento, a autorização para GLP, para hora extra. E aí, meu amigo, sabe o que acontece? Seu filho fica sem aula. Cadê você agora para cobrar o professor? Vai lá na porta do governador, vai lá na porta da Secretaria de Educação para cobrar professor para dar aula para o teu filho porque na hora que o professor faz greve você chama ele de vagabundo e bate palma com o policial militar numa lógica proto-fascista, mete a porrada e o cacetete no professor. Agora, cobra, cobra dos agentes públicos para que o seu filho tenha aula. Cobra! Isso é uma desonestidade de princípios. Reclamar da greve, mas quando o seu filho fica sem aula e volta mais cedo para casa, você não reclama que falta professor pela inoperância do Estado. Acorda, meu filho! Estão desconstruindo os direitos do povo com esse conjunto reformista do governo Temer. As escolas estão sem professores, os hospitais sem médicos, mas quando o médico chega atrasado, tudo bem, ele está errado, mas quando ele chega atrasado, que profissional safado, que profissional sem amor pela profissão, que servidor público esperto. Claro, nós sabemos que tem professores que não trabalham direito, nós sabemos que tem médicos que batem ponto e voltam para casa. Cabe a você enquanto cidadão, através do exercício da democracia participativa, fiscalizar os agentes públicos e separar o joio do trigo. Não é o funcionalismo público o mal do Brasil. O mal do Brasil é a cultura do mau trabalho que existe tanto na esfera pública quanto na esfera privada. E você, enquanto cidadão, é o grande culpado pelo funcionário público muitas vezes não trabalhar bem, mas também é o grande culpado por tudo de errado que acontece aí na rua. Quando me dizem que a classe política não presta, eu digo assim, a classe política é apenas um reflexo, um espelho e uma consequência do que a maioria da nossa sociedade o é. Um grande abraço, peço a você que compartilhe esse vídeo, que demonstre a sua dignação e que acorde. Se inscreva no nosso canal, dá um like aí embaixo e comente. Exercite a sua consciência. Uma boa noite. e comente. E comente. E comente. E comente. E comente. Obrigado.